Música Tudo começa assim, um monte de rabiscos, mas em pouco tempo, o que não se entendia ganha forma. E olha só o que vira. Reconhece? Personagens famosos das histórias em quadrinhos. Quem domina a técnica é esse paraense aí, Joy Bennett, 44 anos. Ele trabalha para uma das mais importantes editoras de quadrinhos do mundo, a norte-americana DC. Foi o primeiro representante do Pará a ganhar o mercado internacional desenhando super-heróis. Não é para qualquer um, não. A história de sucesso começou há 20 anos. O talento despertou bem cedo. Joy ainda era criança quando demonstrou habilidade para os desenhos. Enquanto as outras crianças, a mãe pergunta o que você vai ser quando crescer, de médico, de advogado. Eu dizia, não, vou ser quadrinista. Eu vou desenhar o Thor para a Marvel. Então, desde bebê, desde criança, 8, 5 anos, eu já sabia o que eu queria. Depois de se tornar profissional, mestre das artes sequenciais, Joy Bennett já fez mais de 5 mil páginas de quadrinhos. Agora ele se dedica a mais uma série, que já está sendo aguardada pela editora. E não é fácil agradar os americanos, não. Para entrar no mundo deles, só ficou muito diferencial. Mas o Joy conta com um privilégio, além do talento, é claro. Todo o processo de criação acontece sem muitas alterações na rotina do artista. Apesar de trabalhar para uma editora americana, o Joy não precisou deixar a terra que tanto ama, não. E nesse ambiente de muito sossego, ele desenha os personagens mais famosos do mundo dos quadrinhos. E acredite, viu? O Joy é capaz de transformar qualquer um em super-herói. Nem eu escapei de tanta criatividade. Não é que o Joy me transformou na Mulher Maravilha? Pena que sem super-poderes. O teu trabalho dá orgulho de ser do Pará? Com certeza. Totalmente. Quadrilhista deu vida a muitos super-heróis. Os mais conhecidos, Capitão América, Homem-Aranha, Batman. Mas agora, outro personagem virou o xodó, o Gavião Negro. E o Joy anda servindo de inspiração para muita gente. Sérgio até já se arrisca nos desenhos, depois de participar de oficinas ministradas pelo quadrinista. Ele é fã de carteirinha do Joy. Coleciona gibis e tudo. Os bonecos das histórias que ele mais gosta estão por toda parte. O profissional de multimídia, que é carioca, confessa que ficou surpreso ao descobrir no Pará desenhistas tão incríveis. Quando eu saí do Rio, com 14 anos, eu acreditava que só os desenhistas que estavam no eixo Rio e São Paulo, aqui, tinham sua oportunidade. Aí, morando aqui já em Belém, eu estava na casa da minha avó, eu estava olhando uma matéria de jornal, um jornal antigo até. E eu descobri que o Joe era um desenhista que estava trabalhando com o mercado internacional e ele era paraense, natural daqui da cidade. Então, isso gerou uma proximidade, porque eu estava saindo do centro para vir para o norte. Então, eu estava assistindo aquele isolamento. Então, você vê que um cara daqui teve a oportunidade e a capacidade, com o talento dele, de chegar nesse mercado internacional. É por isso que o Joy é tão apaixonado pelo que faz. O que representa a tua profissão na tua vida? Tudo. É levantar, acordar, levantar, trabalhar, respirar, comer, viver, tudo. Tudo na minha vida. O profissionalismo do paraense abriu caminho para outros conterrâneos chegarem ao primeiro mundo. Discípulos que aprenderam com o Joy as técnicas do universo de brincadeira, que faz a cabeça de muita gente grande, além das fronteiras do Pará. Legenda Adriana Zanotto